Música Devolver a autoestima para pacientes recém submetidos a cirurgias bariátricas Essa é a missão de cirurgiões plásticos que realizam esse procedimento Há 30 anos, este tipo de cirurgia reparadora nem existia Muitos avanços vêm acontecendo nessa área E para falar sobre o assunto, nós vamos receber aqui no estúdio o cirurgião plástico, doutor Antônio de Deus Boa tarde, bem-vindo, né? Boa tarde, muito obrigado pelo convite Bom, as pessoas fazem uma cirurgia bariátrica e imediatamente vem a dúvida Quando eu posso fazer a reparação? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Infelizmente a obesidade é uma epidemia mundial, né? Hoje em dia no Brasil tem mais gente obesa do que passando fome No mundo essa realidade também se repete Então, mais de 50% da população do Brasil tem sobrepeso ou obesidade É um índice alarmante Por conta disso, tem muita cirurgia bariátrica sendo realizada no país A sua pergunta é quanto tempo depois? É interessante saber que depois da cirurgia bariátrica o paciente vai perder 30 quilos, 40 quilos Às vezes ele perde 50 quilos Então é preciso primeiramente esperar essa perda de peso O peso deve se estabilizar por cerca de 4 a 6 meses E aí sim você pode iniciar as cirurgias plásticas Essa primeira perda de peso pode demorar cerca de um ano Mais 4, 6 meses, então um ano e meio depois, em média, iniciam-se as cirurgias plásticas Por isso que provavelmente muitos tratamentos relacionados à questão psicológica Estão ligados a esse procedimento Tanto da cirurgia bariátrica quanto da pós-cirurgia plástica A cirurgia plástica pós-bariátrica Porque a pessoa perde tipo 10 quilos Ela já sente o corpo mudar E já quer fazer a cirurgia plástica Mas é necessário aguardar mesmo Exatamente, é como se fosse esvaziando um balão Em termos práticos, digamos assim Você esvazia um balão, fica muito flácido Aquele balão estava cheio de ar A mesma coisa vai acontecer com o corpo humano Você começa a tirar 20 quilos, 40 quilos, 60 quilos Vai existir uma flacidez muito grande depois Essa flacidez vai para o abdômen Essa flacidez vai para as mamas Ela vai para os braços, ela vai para a coxa Às vezes no rosto também se manifesta E é necessário essa reparação após essa perda de peso estabilizada Cada caso é um caso, óbvio Mas o senhor falou de algumas partes do corpo Onde começa a ter essa flacidez As mulheres, por exemplo, procuram mais a cirurgia plástica Pós-cirurgia bariátrica Para qual parte do corpo especificamente? A mais comum de todas, Alexandre, é o abdômen Para homens também? Homens também, homens também procura, sim, bastante O abdômen, tanto nos homens quanto nas mulheres É a cirurgia plástica mais procurada Abdômen não plástica Porque vai formar aquele conhecido abdômen avental Que ele fica caindo por cima da região pubiana Caindo por cima da roupa E essa disparada é mais procurada Depois do abdômen vem a cirurgia plástica das mamas E aí vem as demais Essas duas são as mais comuns Depois vem braço, depois vem coxa E depois vem face Até pela recuperação das cirurgias plásticas De repente a pessoa precisa deixar um tempo do trabalho Mudar completamente a sua rotina As pessoas podem fazer duas áreas ao mesmo tempo? Três? Quer dizer, eu quero fazer abdômen e a parte do seio Existe essa possibilidade ou não? É possível, desde que toda avaliação pré-operatória esteja normal Você não pode fazer uma cirurgia plástica em pacientes pós-bariátricos Sem todos os exames estarem normais Sem ela ter uma boa condição física Se ela tiver uma boa condição física É possível fazer Desde que se obedeça um limite ali do razoável Você não vai deixar o paciente um dia inteiro sendo operada Sendo que isso aumenta também os riscos da cirurgia Mas um procedimento combinado com o outro é possível ser realizado Toda pessoa que faz uma cirurgia bariátrica Ela vai precisar necessariamente de uma cirurgia plástica Ou não? Não, não necessariamente Se for uma perda de peso de menor grau A pessoa perdeu às vezes 20 quilos ou 25 quilos E ela tiver uma boa condição de pele Tem gente que perde peso, mas a pele adere Fica com uma flacidez pequena Não é necessário operar Então não é uma obrigatoriedade A maioria das pessoas desejam Nem sempre realizam Mas desejam fazer Mas não, não é obrigada Eu estou a caso de pessoas que de repente Elas passam por uma cirurgia bariátrica Vão fazer a cirurgia plástica pós-bariátrica E de repente elas engordam de novo Sim Por isso que é importante também esse prazo de peso estável Depois que a paciente passou um ano perdendo peso Ela tem seis meses para estabilizar Até para provar para si mesma Para poder o próprio cirurgião entender Que ela vai ficar com aquele corpo E tem uma chance muito maior de depois da cirurgia plástica Ela manter um resultado Porque não faz nenhum sentido Você imagina passar por todo o estresse De uma cirurgia bariátrica Perder 40 quilos Mais seis meses com peso estável Operar e ganhar peso de novo É verdade Como são os dados Em relação aos resultados Das cirurgias plásticas pós-bariátricas? Os dados que você fala Em relação aos resultados mesmo efetivos Teoricamente quantos por cento Ficam extremamente satisfeitas? Os índices de satisfação Eles são bem favoráveis Porque você imagina que a paciente está Em uma condição de muita fragilidade Às vezes até psicológica Porque você está com muita facidez Você está com um corpo que não consegue Se livrar sem cirurgia Então as estudos mostram Que o índice de satisfação É maior do que 90% pós-cirurgia Tudo passa pela autoestima também? Claro A autoestima faz parte do conceito de saúde A saúde não é só a ausência de doença A saúde ela envolve um conceito Muito mais global Você está se sentindo bem Com a nossa moradia A gente mora no nosso corpo Então é interessante Que a gente more bem Digamos assim Agora tem pessoas que de repente Fazem uma cirurgia bariátrica Mas não tem condições financeiras De fazer uma cirurgia plástica Ou de repente tem um plano também E quer aproveitar Isso pode ser feito pelo plano de saúde? Pode ser feito pelo SUS? Tem? Como é que isso esclarece para a gente? O SUS ele consegue fazer Principalmente em serviços de ensino Então é possível ser feito sim Os convênios Alguns convênios liberam sim Para ser feito Principalmente abdome e mama As cirurgias adicionais Não é tão simples assim O Brasil é um dos países Até mais avançados nisso Porque a maioria dos convênios Libera alguma coisa Mas como não deixa de ser Um procedimento também estético Não pode considerar totalmente reparador Existe essa briga e esse limbo Mas sim é possível fazer Ok Se o senhor quiser Deixar mais alguma mensagem Para pessoas que De repente Estão sem coragem Ou que realmente necessitam Fazer a cirurgia plástica Pós-bariátrica Pode ficar à vontade Eu gostaria de agradecer o convite Acredito que essa cirurgia Como qualquer cirurgia plástica Ela tem que ser feita no momento Ideal Que a pessoa esteja com vontade De fazer Sem pressão É uma cirurgia letiva Pode ser feita seis meses após Seis meses antes De modo que Tem que ser feito no momento tranquilo Sem nada atropelado E o mais importante de tudo É uma boa relação com o seu cirurgião Obrigada Obrigada